Oi pessoal, estou de volta com mais um vídeo aqui no canal para vocês. E hoje o bolinho já está com a pré-camada e eu vim depositando o chantininho amarelo já hidratado. Primeiro eu tingi ele de amarelo, quando chegou no tom ideal que eu queria, eu fui e coloquei um pouquinho de leite condensado para hidratar. Então, vim com a espada com a alisadora, fui passando na lateral do bolo e agora eu vim fazendo os movimentos para poder eliminar as bolhas de ar. Depois eu fui colocando um pouquinho de chantininho em cima no topo do bolo para dar uma nivelada e novamente passei a espada com a alisadora na lateral do bolo. Fui acrescentando mais chantininho aí nas partes que estavam faltando e fui alisando. Então, depois que ele estava liso já, vocês viram aí que eu deixei as esquinas imperfeitas. Vim passando aqui agora um pincel de culinária, fui passando para dar uma textura mais simples, porque eu vou fazer umas rosas. Então, eu vim só com um pincel só para dar essa textura. Depois disso, eu vim com um palito de churrasco e fiz esses tracinhos para começar a fazer as florzinhas no bolo. Então, para fazer esse modelo de rosinha, eu usei primeiro o bico 5 da Wilton e os menores foi com o bico 3 da Wilton. E você vai fazendo as bolinhas como eu estou fazendo aí no vídeo. Depois, eu vim com o bico 21 da Wilton também, com o chantininho rosa e fui fazendo essa roseta como vocês estão vendo. E para fazer a folha, eu vi com o bico 67 e fiz as folhas. Então, foi isso aí. Para essas flores, eu usei esses três bicos. Esses três não, esses quatro bicos. Então, pessoal, aí eu estou fazendo as folhas. E depois dessas folhas, eu esqueci de gravar a parte que eu escrevi em cima. Foi com o bico 3, pode ser o 3 ou o 5 da Wilton, que é fininho. Aí, eu escrevi um mês de Matilde. Foi o bolo do mensário da bebê. Ela completou um mês, então eu fiz, a gente fez dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um bolo aqui no canal. E esse bolo, esse modelo, vocês podem estar fazendo para várias ocasiões. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.